Depende do que você quer dizer com forçar a barra para entrar no projeto de um artista. A gente tem inúmeras situações que poderiam ser interpretadas dessa forma. Eu vejo, por exemplo, aquele compositor que finge amizade a cada projeto. Por exemplo, se um artista X está começando a montar o repertório, ele vai se tornar o melhor amigo desse artista. Acabou de escolher as músicas, ele vai atrás do próximo artista que vai montar o repertório e vai ser o melhor amigo daquele artista. Artista é carente. Então, quando a pessoa chega perto dele, uma pessoa que, de certa forma, tem o mesmo padrão, um cara que vive do mesmo universo, então, de certa forma, vai conseguir ter as mesmas conversas, o artista se sente acolhido e passa a tratar aquele compositor como um dos melhores amigos e tal. E aquilo ali vira um hábito desse compositor pulando de galho em galho na medida em que os artistas vão montando repertório. Ele troca de melhor amigo umas quatro, cinco vezes no ano. E isso é normal. E aí o artista entende, porque o compositor tem que ir ao trabalho dele, mas não sabe que, às vezes, é uma jogada desse compositor. Então, acho que a atitude que mais seja forçar a barra, seja essa forçação de amizade que existe na medida em que os projetos se aproximam. Forçar a amizade com o artista que vai gravar um determinado DVD, projeto audiovisual. E aí E aí E aí E aí